Na Embaixada do Brasil, o Ministério do Esporte assinou uma parceria com uma universidade inglesa de Sheffield para desenvolver ciência na área de esporte. Ministro, como o senhor vê a importância da assinatura deste acordo aqui hoje? A Universidade de Sheffield tem especializações em várias disciplinas relacionadas com o esporte. Excelência reconhecida no Reino Unido e internacionalmente. E creio que o Brasil, não só o Ministério do Esporte, mas universidades brasileiras como a Unesp, que já celebrou um acordo de cooperação com a Universidade de Sheffield, tem muito a adquirir de experiência para os dois grandes eventos que o Brasil vai realizar, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, e para a preparação do nosso país em várias áreas relacionadas com o esporte. Então, nós fizemos esse acordo, assinamos, já tivemos uma visita de uma equipe da Universidade, a Brasília, teremos outras visitas e acho que há uma promessa e esperança de muito êxito na cooperação entre o Ministério do Esporte e a Universidade de Sheffield. Esse acordo de entendimento tem a variedade de quatro anos. Quem poderá ser beneficiado, além de atletas? Equipes técnicas também? Equipes técnicas, atletas, universidades, profissionais das várias disciplinas relacionadas com o esporte, do marketing esportivo, a gestão esportiva. Acho que abre um horizonte, descortina um campo de progresso, de desenvolvimento e de conhecimento que vai dar ao Brasil muitos benefícios. Obrigada pela entrevista, ministro. A Universidade de Sheffield fica ao norte de Londres e foi ela quem ajudou a organizar os Jogos Olímpicos de 2012. Para mais informações sobre esse memorando de intenções, acesse a página do Ministério do Esporte, www.esporte.gov.br.